Olá, que o Senhor abençoe a sua mente e o seu coração com a meditação de hoje. Eu gosto muito daquela passagem que está em Mateus capítulo 6, versículo 34, Quando Jesus diz, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, os seus cuidados. Basta para cada dia o seu próprio mal. Você sabe o que é mal aqui? O mal são os afazeres da vida. Toda são as dores, são as lágrimas, são as preocupações, são as demandas. O que é para ser feito hoje, tem que ser feito hoje. Não pode deixar para amanhã, porque amanhã já tem os seus cuidados. Se você não faz o que tem que ser feito hoje, você deixa para amanhã e amanhã você vai se sobrecarregar. Não deixe para amanhã o mal de hoje, senão você vai acumular mais e o estresse será inevitável. Aí não dá nem para correr para Jesus e dizer, ah Deus me ajude, porque ele já está nos orientando como viver. A gente é que não faz como ele manda. Agora, não sei se você é daquele tipo de mulher que faz as coisas que são urgentes e esquece das importantes. Tem essa diferença. Quando você consegue fazer a diferença entre os dois, você encontra a prioridade. Tudo que é urgente tem cara de ser importante. Já percebeu? Corre! É urgente! Aí sai todo mundo correndo. Mas sabe o que eu descobri? Que coisas importantes são tratadas com planejamento. E coisas urgentes são coisas que não foram feitas no seu tempo hábil. Você já viu como é brasileiro? Brasileiro gosta de deixar para amanhã, gosta de deixar para depois da manhã. E isso se chama procrastinação. A palavra é feia, mas ela é muito forte. Porque procrastinar é adiar compromisso sem justificativa. Eu quero dizer aqui o particular. Eu tenho um pouquinho dessa debilidade, entendeu? Mas estou tentando me corrigir. Porque quando a gente não faz as coisas no seu devido tempo, a gente acumula tudo. A gente começa a ficar nervosa. A gente vive apagando incêndio. A pior coisa que tem é a pessoa desesperada. Aí alguém pergunta, você está correndo para fazer o quê? Se eu bobi, ela nem sabe o que ela está, por que ela está correndo, sabe? Eu já passei por várias situações assim, prestes a gravar um CD e tendo que gravar as novelas da Rádio 93. Eu toda tarefada com novela, até que um amigo chegou e disse assim, mas o que é importante? Para que você está na MK? Para fazer novela ou para gravar CD? Aí foi quando eu acordei. E aí eu vi que eu estava apagando incêndio. Estava infeliz. Estava mal-humorada. Entendeu? Então, eu gosto muito dessa frase de Charles Spurgeon. Não deixa aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Então, amada, vamos fazer o que tem que ser feito hoje? Amanhã, trará os seus cuidados. Você precisa cuidar é de você, do seu emocional, da sua beleza. Você sabia que estresse deixa a mulher cheia de ruga, de mancha, com a alma amargurada, daqui a pouco mal-humor? Não, 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 não. O que tem que ser feito hoje, faça hoje. Mas também não queira fazer o que é de amanhã, hoje. Porque você não vai conseguir. É pesado demais. Para cada dia, basta o seu próprio mal. Se você gostar dessa mensagem, dá o seu like, compartilha. Compartilha com amigas que estão também apagando incêndio. E a partir de hoje, decida fazer aquilo que é importante e evitar a incidência de coisas urgentes. Deus abençoe.